Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Fiquei sabendo que tem fluxo programado, disparei logo o alerta, nós tem que tá preparado. Pega os malote, vamos dar um peão de nave, hoje é dia de gastar e o resultado cê já sabe. Pisante fino no traje, tamo ostentando, não é à toa que no Insta, o Zé é moleque insano. Pro recalcado o papo tá direcionado, foca no meu crucifixo, ele afasta mal olhado. Nós não tá bolado, essa inveja não incomoda, enquanto cê tá de caô, nós tá faturando em dólar. Pega o seu rumo e vê se deixa de falar, some com essa língua grande, ou já já tu vai rodar. Então some. Ô Zé Polvinho some, vê se esquece o meu nome. Ô recalcado some, então some. Nós tá ligado, aliadas verdadeiro, nossa vida não é ensaiada, então nem procura o reteiro. Se acha esperto e pensa que nós tá moscando, mas enquanto tu tá indo, coitado, nós tá voltando. Pisante fino no traje, tamo ostentando, não é à toa que no Insta, o Zé é moleque insano. Pro recalcado o papo tá direcionado, foca no meu crucifixo, ele afasta mal olhado. Nós não tá bolado, essa inveja não incomoda, enquanto cê tá de caô, nós tá faturando em dólar. Pega o seu rumo e vê se deixa de falar, some com essa língua grande, ou já já tu vai rodar. Então some. Ô Zé Polvinho some, vê se esquece o meu nome. O recalcado some, então some. Mas não tá bolado não, é sério, é sério. Cês são uma comédia. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Então some. Ô Zé Polvinho some, Vê se esquece o meu nome.